Galera, o seguinte, esse vídeo tá daquele jeitinho que vocês gostam, bastante notícia, recheado, sem enrolação, então deixa o like aí pra fortalecer. Demorou, vamos começar com God of War, esse jogaço que vai tá concorrendo a melhor jogo do ano agora na The Game Awards. Falei na The Game Awards, vai ter uma notícia bem legal aí, fica no vídeo até o final que vocês vão saber, tá certo? De qualquer maneira, God of War recebe patch 3.0 com melhorias exclusivas pra versão do PS4. Você que joga no Play 4, tem o God, comenta aqui no campo dos comentários se o jogo ficou melhor mesmo. A expectativa é que realmente o jogo tenha ficado maravilhoso, melhor do que ele já é. Além disso, o patch trouxe o modo foto, um modo muito requisitado por bastantes pessoas aí, né? E você que gosta de ficar brincando nas edições de foto, ficar atinando print, pá, mano, agora é a hora. Demorou, a Santa Mônica liberou a mais nova atualização pro game no patch 3.0. A grande novidade, como eu falei, é o modo foto, que chegou junto de melhorias exclusivas da versão de PS4. Agora o jogo ficou melhor do que nunca. Beleza? Vamos pra próxima notícia. Como eu falei, são muitas informações e aquele jeito sem enrolação. Então, taca aí na tela. Jogos da PS Plus, essencial agora do mês de dezembro, já estão disponíveis também pra download. Os jogos que vocês já sabiam. Mass Effect, Legendary Edition, Dekawar, Divine Knockout e Biomutant, beleza? Então, hoje, terça-feira, dia 6 de dezembro, já tá disponível todos esses jogos. Adiciona a biblioteca, joga à vontade. É isso aí, mês muito interessante pra assinantes Plus, hein? Falando em assinatura Plus, irmão, a Sony anuncia final de semana sem necessidade de Plus pra jogar online. Ou, como você quiser falar, é Plus pra todo mundo. Ou não? Dá pra considerar Plus grátis? Eu acho que não pode se considerar Plus grátis, né? Não sei se no título eu vou colocar Plus grátis, porque um dos benefícios da Plus é poder jogar de graça, né? Eu não sei. Mas tá aí, tá? Não precisa ter assinatura pra jogar online. Sei que tem aquele joguinho, pá, quer curtir o multiplayer, mas não quer assinar Plus? Agora é a hora. Demorou dos dias 10 a 11 de dezembro. Um final de semana, dois dias, né? O multiplayer online estará liberado. E a Sony não fez mais do que o mínimo. Eu acho, sinceramente, que o multiplayer deveria ser de graça. Quando você compra um videogame, você olhar na parte de trás da caixa, vai estar lá. Ah, você tem jogos maravilhosos, single player, você pode jogar online. Tem jogos assim. E, cara, é mentira. Você não pode jogar online. Pra você jogar online, você tem que pagar mais, né? Então não tá incluso com o videogame você jogar online. Infelizmente, essa prática de cobrar pra você ter acesso ao multiplayer, irmão, é ridícula, né? Poderia ser que nem na época do Play 3, que você não tinha que pagar pra jogar. Quem tinha as assinaturas Plus na época era só pra ter benefícios extras, né? Mas, infelizmente, é isso aí. Fica a informação. Tá falando na The Game Awards. Daniel Craig, o famoso James Bond do 007 aí, que dará o prêmio durante o evento. Olha aí, mano. O intérprete de James Bond estará ao lado de outras estrelas no palco pra promover um novo filme. Que novo filme, mano? Eu acho que ele não vai ser mais o James Bond, né? O 007. Quem assistiu o último filme lá, viu o que aconteceu. Então, falando nisso, foi muito bom, hein? Eu adoro o 007. O último que saiu aí, mano, eu esqueci o nome, cara. Foi o... Eu não lembro, mano. Só sei que foi muito da hora. Aquele final lá foi épico demais. De qualquer maneira, mano, Daniel Craig é um dos melhores atores de 007 pra mim. Ele, na verdade, é o meu verdadeiro 007, o James Bond, né? Tem outras pessoas que fizeram o papel também do James Bond, mas eu cresci assistindo os filmes do Daniel Craig, né? Então, com certeza, a aparição dele aí no The Game Awards vai ser legal. Comenta no campo dos comentários se vocês gostaram também, demorou? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouquinho mais um vídeo. Valeu!